Estamos na cidade de Florianópolis, uma pequena ilha ao sul do Brasil. Esta caminhada começa na rua Germano Wendalsen e termina na rua Urbano Salles. A Germano Wendalsen é uma das ruas que dá acesso ao estacionamento do Shopping Beira Mar, a outra é a Altamiro Guimarães. A Altamiro Guimarães no Largo Benjamin Constant e, por fim, você verá o maior pé de carambola do mundo. A Altamiro Guimarães A Altamiro Guimarães A Altamiro Guimarães A Altamiro Guimarães A extensora Pensiona 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 Pension. A Altamiro Guimarães A Altamiro Guimarães Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Esta é a pracinha do avião ou Largo Benjamin Constant. Uma tragédia aérea comoveu Florianópolis na manhã de 28 de novembro de 1961 quando um avião da Esquadrilha da Fumaça que fazia uma apresentação para milhares de pessoas no centro, caiu no Largo Benjamin Constant. Os quatro aviões faziam uma exibição em razão dos festejos pela entrega de espadins aos novos oficiais da Polícia Militar de Santa Catarina. Durante as evoluções, houve o choque entre dois aviões. Um deles caiu na praça, depois chamada popularmente Praça do Avião, matando o piloto Durval Trindade, carioca de 27 anos. A outra aeronave, mesmo com a asa direita danificada, conseguiu manter-se no ar e aterrissar na base aérea. O avião era um T-6, prefixo 1336F, da Força Aérea Brasileira. Ele, após bater no solo, atingiu uma residência, de propriedade do célebre general Rosinha, que se tornaria prefeito municipal entre os anos 1964 e 1966. Neste momento você avista a floricultura da pracinha ou Florabel, que na época da queda do avião era o bar-quiosque. No local, na década de 1970, reunia-se a juventude descolada da cidade. Karen Machado, Ricardinho Machado, Cacau Menezes, Neném Alves, Beto Stoddick, Denise Richard, Cômulo Azevedo, Max Moura, Luiz Paulo Peixoto, entre tantos outros. Olhando a partir do quiosque em sentido reto, há hoje um posto de combustíveis, tendo a seu lado o supermercado Ibo. Amém. Não é de graça Deixa que eu vou avisar Eu vou ligar pra ele aqui Não é de graça 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 Não é de graça